Música 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 Mãe! Aia! Boa, aia! Bolsa, bolsa! Fecha o chapéu! Chapéu! Hã? Chapéu! Vou falar, menina, velho! Boa! Tchau! Chapéu! 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 Uh-oh! He-he-he-he! Uh-oh! Tinky Winky! Gypsy! Lala! Ah! Olha! Olha! Ah! Gypsy! Gypsy! Oi! Oi! Eu quero olhar! Um, dois, cinco, arroz, três, quatro, feijão no prato, cinco, seis, feijão com mais três, sete, oito, comer biscoito, nove, dez, comer pastéis. Uh! 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 Um macaco! Um dedo! Uma bola! Um! Uma flor! Um coelho! Uh! Um pássaro! Uh! Um pato! Um pato! Um menino! Um menino! Um ônibus! Um carro de bambuco! Uma estátua! Uma estátua! Uma árvore! Um! 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 Uma estátua! Uma árvore! Um! 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 Peijão no prato, cinco, seis, peijão como inglês, sete, oito, comer biscoito, nove, dez, comer pastéis. Um macaco. Um dedo. Uma bola. Um. Uma flor. Um coelho. Um. Um pássaro. Um. Um pato. Um. Um menino. Um ônibus. Um carro de bambuco. Uma estátua. Uma árvore. Um. Um. Uma caneca. Um. 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 Ah, 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 ah! Um dia, na terra dos Teletubbies, todos estavam se sentindo muito cansados. Ah, não! Ah, não! Não, cansados não! Então eles resolveram ir dormir. Ah, não! Não, cansados 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 não! Teletubbies, vão dormir. Vão dormir, Teletubbies, vão dormir. Pronto! Todos os Teletubbies estão dormindo. Tinky Winky, Gypsy, Lala, e Po. Todos dormem. Espera aí. Onde está Po? Cadê a 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 Po? A Po está andando de patinete. Patinete! A Po está andando de patinete. A Po devia estar na cama. A Po devia estar na cama. A Po devia estar na cama. Aê! Po devia estar na cama. Po devia estar na cama. Vão dormir, teletubbies Vão dormir Vão dormir, teletubbies Vão dormir Pronto, todos os teletubbies estão dormindo Tinky Winky Gypsy Lala Ipô Todos dormem Espera aí, onde está Lala? Cadê a Lala? Cadê a Lala? Cadê a Lala? Cadê a Lala? É a Lala Lala É a Lala Lala está brincando com a bola 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 Lala Tibi está na cama. Vão dormir, teletubbies, vão dormir. Vão dormir, teletubbies, vão dormir. Pronto, todos os teletubbies estão dormindo. Tinky Winky, Gypsy, Lala e Po. Espera aí. Onde está Gypsy? Cadê o Gypsy? Cadê o Gypsy? Cadê o Gypsy? Cadê o Gypsy? É o Gypsy! Gipsy tinha ido passear com o chapéu dele Gipsy foi passear Gipsy foi passear com o chapéu dele Gipsy devia estar na cama 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 Pronto, todos os Teletubbies estão dormindo Tinky Winky Gipsy Lala E Po Todos dormem Espera aí Onde está Tinky Winky? Cadê o Tinky Winky? Cadê o Tinky Winky? Cadê o Tinky Winky? Tinky Winky Tinky Winky está brincando de pular com a bolsa dele. Tinky Winky está brincando de pular com a bolsa dele. Tinky Winky devia estar na cama. 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 Vem dormir. Teletubbies, vem dormir. Pronto. Todos os Teletubbies estão dormindo. Tinky Winky, Dipsy, Lala e Po. Todos dormem. Espera aí. Aonde foram todos os Teletubbies? T 자기 aipu! Tenci! T tuna! Tbumce! T Tony! Os teletubbies deviam estar na cama Os teletubbies deviam estar na cama Fugir! 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 É hora de dar tchau, é hora de dar tchau, é hora de dar tchau Tchau, Tinky Winky Tchau Tchau, Gypsy Tchau Tchau, Lala Tchau Tchau, Po Tchau Boo 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 De novo É, de novo É, de novo É, de novo De novo Não Não Tchau, Tinky Winky Tchau 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 Tchau, Gypsy Tchau Tchau, Lala Tchau Tchau, Po O sol está sumindo E os teletubbies já vão indo Tchau 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 Oi Oi Em volta, em volta Em volta, em volta, em volta Em volta, em volta, em volta, em volta Tchau Ah! Ah! Envolta em volta-em... Depois. Andam! Volta em volta-em... Envolta em volta! E volta, 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 em volta, em volta, em volta. Em volta... em volta, em volta... Lista, volta, 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 Ah, ah... Ó-oh! A CIDADE NO BRASIL 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 BANARIA A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! Um dia, na terra dos Teletubbies, os Teletubbies estavam brincando de tudo que seu mestre mandar. Brincando de tudo que seu mestre mandar. Primeiro, seu mestre mandou eles brincarem de correr. Brincar de correr! Um, dois, três... Correndo, correndo, correndo! Correndo, correndo, correndo! Correndo, 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 correndo! Logo depois, seu mestre mandou eles brincarem de andar. Andar! Um, dois, três, tchá! Andando, 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 andando Em seguida, seu mestre mandou eles brincarem de pular Ah, pular! Um, dois, três, tchá! Pulando, 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 pulando Pulando, pulando Logo depois, seu mestre mandou eles brincarem de marchar Ah, marchar! Um, dois, três, tchá! Marchando, 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 march de saltar. Saltar! Um, dois, três, já! Saltar! 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 Logo depois, seu mestre mandou eles brincarem de engatinhar. Oh-oh! Engatinhar! Um, dois, três, já! Engatinhando, engatinhando. Engatinhando, engatinhando. Em seguida, seu mestre mandou eles brincarem de andar de costas. Ah! Andar de costas! Um, dois, três, já! Um, dois, três, já! E aí, hein? Ainda te costas! Antani te costas! Antani te costas! E então, seu mestre mandou eles brincarem do que quisessem Um, dois, três, já! Brincadeira muito boa! É hora de dar tchau, é hora de dar tchau, é hora de dar tchau! Tchau, Tinky Winky! Tchau! Tchau, Gipsy! Tchau! Tchau, Lala! Tchau! Tchau, Po! Tchau! Buu! 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 De novo! De novo! De novo! De novo! Não! Não! Tchau, Chicky Winky! Tchau! Tchau, Gypsy! Tchau! Tchau, Lala! Tchau! Tchau, Po! Tchau! O sol está sumindo E os Teletubbies já vão indo Tchau! 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 Tchau, Tchau, Tchau! 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 Pelan! 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 Pelan!opf! Pelan! Pelan! Ah! Uh-oh! Uh-oh! Lala! Uh-oh! 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 OUÇA A CIDADE NO BRASIL 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 E a música do Tinky Winky. Música do Tinky Winky! Tinky Winky estava muito contente por ter tantas músicas na bolsa dele. Músicas na bolsa! Cuidado, Tinky Winky. Olha as músicas. Tinky Winky! Tinky Winky! Tinky Winky abriu a bolsa. Abre a bolsa! Tinky Winky! Tinky Winky! Todas as músicas estavam misturadas. Todas as músicas misturadas. Ah, não! Não! Que mistura linda de músicas é essa dentro da bolsa? Que mistura linda de músicas na bolsa! Os Teletubbies adoram música. De novo! De novo! De novo! De novo! Os Teletubbies se amam muito. Opa! 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 É hora de dar tchau É hora de dar tchau É hora de dar tchau Não, não, não Não, não Tchau, Tinky Winky Tchau Tchau, Gypsy Tchau Tchau, Lala Tchau Tchau, Po Tchau Boo 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 De novo De novo De novo De novo Não 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 Tchau, Tinky Winky Tchau Tchau, Gypsy Tchau Tchau, Lala Tchau Tchau, Po Tchau O sol está sumindo E os Teletubbies já vão indo Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Eu sou a Joana e ele é a Odinson. Tchau, tchau. Vamos colocar o sal. Tchau, tchau. Aê, ó, dissolver o fermento na água e no óleo. Vamos colocar um pouco de óleo. Pega o óleo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Tchau! Tchau! Volta! 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 Involta! 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 Em volta, em volta, em volta, em volta. Em volta, em volta, em volta, em volta. Em volta, em volta, em volta, em volta. Ah-ah! 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 Ah! Ah-ah! 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 Música 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 É, provavelmente. Ué! 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 É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Não, não, não. Não, não, não. Tchau, Chinky Winky. Tchau. Tchau, Gypsy. Tchau. Tchau, Lala. Tchau. Tchau, Pô. Tchau. Pô. Pô. De novo. De novo. Não. Não. Tchau, Chinky Winky. Tchau. Tchau, Gypsy. Tchau. Tchau, Lala. Tchau. Tchau, Pô. Tchau. O sol está sumindo. E os Teletubbies já vão indo. Tchau. Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, 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 Tchau. Amém.